Olá, boa noite! Está no ar o programa Tudo Pra Você! Um sonho se transformou em realidade de sucesso. Há três anos, o Vale do Paraíba ganhava um espaço cultural, um programa de TV que revolucionaria o modo de informar. O programa Tudo Pra Você chegava com um ar jovem e dinâmico, trazendo todo o carisma e a criatividade de Viviane Leite. E assim, levando aos lares da região o compromisso de informar e com um estilo todo especial de entretenimento aliado à tecnologia HD. O programa Tudo Pra Você, três anos no ar. O sucesso da TV NET semanalmente na sua casa, do jeito que você gosta de ver TV. Obrigado, amigos telespectadores. E a você, amigo cliente, fazemos do nosso programa A TV que vê você uma pessoa simplesmente um luxo. Programa Tudo Pra Você, três anos. Uma realidade de sucesso. Tudo pra você. 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 Pois bem, gente. Nós de Cláudio Comandona estamos aqui no programa Tudo Pra Você, com você. Com a nossa querida Viviane. Um beijo bem grande. Quero mandar um beijo aí pra galera do Tudo Pra Você. Que meu, eu tô fazendo aniversário. Um beijo enorme e é isso aí. Valeu. Bruna Surfistinha, tudo pra você. Absolutamente tudo pra você. E aqui é tudo pra você. Alô, Viviane, eu sou Sabrina Borgue e também estou aqui no programa Tudo Pra Você. Um beijo. Tudo pra você. Um grande abraço, Viviane. Deus te abençoe cada vez mais. Um grande abraço ao seu programa. Parabéns pelo seu programa, que é muito legal. E a gente espera estar aí pessoalmente, né, conversando com você. Um grande abraço. Abraço, Viviane. Eu sei que o seu programa é tudo pra você. Mas deixa um pouquinho pra nós também, viu? E eu, Jair Rodrigo, digo parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos anos de vida pra todos e todas. Principalmente pra você. Fui. Fui.